Salve rapaziada, ó, colocamos agora aqui o microfone Não sei como que tá saindo o áudio aí, mas eu acho que agora o áudio vai sair bom, não vai ratoeira? Ó, moto do Mike ali, ó, a gente vai testar com a ninjinha, uma ninjinha 300 ali rapaziada, ó A ninjinha ali dá um 99, viu rapaziada? Será que a Today vai ter motor pra andar junto aí? Será que tem, nego? Dá um 99 a motinha, hein? Será que a Today tem motor pra andar junto? Só quero ver, eu vou com a ninjoga aqui atrás pra ver a proeza, fechou? Bora então, aqui ó, é uma Z300 né rapaziada, ó, Z300, escape, filtro, é, ó, Z300 ali tem tudo, viu? Não é o girinalzinha não, tem uns negocinho mexido E a ninjoga aqui, a ninja é de 250 por hora rapaziada, cê tá doido Aqui é pressão, gordão Ai, cê tá doido Tomara que o áudio seja saindo bem aí rapaziada A presentinha ali, o bagulho, mano Vai dar uma briga boa rapaziada, olha lá Mano, a presentinha ali, mano, ela dá um 99, mano, rapidinho, mano Ela afina da hora mesmo, mano Cê tá doido A moto do Mike também tá boa, tô deizando aí É, vai dar um trabalho, hein? A motinha aqui é afiada, ó, a motinha é fiadinha A motinha é fiada, fi, motinha Nossa, o bagulho é gostoso andar com o quick aqui, mano Nossa, da hora demais, mano Ninjoga aqui, rapaziada, no quick é top, hein? Bicho, que susto, mano A menina quase, quase entrou dentro da ninja aqui, doido Rapaz, tá esfriando, bicho, tá frio aqui Porque é hora de pique agora, hein, mano Vamos ver se a pista vai tá livre aí pra nós dar uma aceleradinha Mas vai aqui no lugar, rapaziada Aqui é praticamente reta, tá? Não tem baixada, não É no mesmo lugar que a gente gravou o vídeo com a 160 lá, tá ligado? É, não tem muita baixada A ninja com o quick, a ninja com o quick, ó Da hora, mano, sério Eita bixigueira, ó o caminhãozão aqui, mano Caralho, esse cara vai deixar o pra trás, bicho Olha lá, olha lá, o baltorou, o baltorou Ei, toma o baltorou, mano Nossa, o bão do mais tá na frente, mano O bão do mais tá na frente Tá pra trás, tá, bão do mais Eita porra, o bão do mais tá 100,90 por hora 100,90 por hora Que rata, rapaziada Caralho, é muito bom É, hoje tem 84 por hora, mano Caralho, mano, condomou Condomou a ninja, mano Fazer 300, sincero Ó, rapaziada A modinha, vai dar 200 por hora Essa notinha do bike, hein, mano Ele tem que ter que ir embora Chegou, hein, mano Ó, a gente deixou o bicho Isso aí na frente, ó Tá com o carro de reto, Raquel Vai começar a leve e subir Agora, rapaziada, ó Tá com o carro de reto, Raquel Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo Mano do céu Deu uma briguinha da hora ali, mano É Botinha do Mike aí no álcool Cê tá doida Rapaz, as botinha A trezentinha ali é boa pra arrebentar, mano Nossa, a Ninja aqui o bagulho é da hora, mano A Ninja anda demais, mano Ah, que credo Não sei se tá dando pra pegar o painel aí, rapaziada Porque tá meio batendo sol aqui Talvez não dá pra pegar legal aí não, mas A moto do Mike ali andou, hein Tá boa a moto A moto tá andando de reta aí, 185 Não tem baixada Mas se for pra pegar a baixada mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui é subida agora Aqui é subida, agora vai começar o alerta, uma camisa Depois é rápida, não tem baixada 185 de reta Acabou, acabou Tá boa, tá andando, anda Tá, tá atrapalhando Andando a pau, pau Ó, sem retrovisor, sem nada Tô piada Você é louco, mano O cara é doido mesmo Rapaz Ah, tudo aí Tá andando, mano Tá andando Tem que acertar um pouco de relação dela aí Acertar mais combustível aí Acertar combustível aí Vai vir boa mesmo a moto, hein A moto aqui vai dar 200 por hora suave, mano Ai, a ninjota Nossa, a ninjota aqui é braba, mano Sério, louco A ninjota aqui é braba, hein Tio A ninjota chega pra sonar a roda, rapaz Você vai gostar de primeiro, ó Você bate o segundo no quick e a roda sai de lado, mano Você acredita? Esse certo tá doido A ninjota, a ninjota, ó Nossa, mano, que moto da hora, mano Essa ninja tá aí, mano, pra andar, hein Tô com dó de desmontar ela Nossa, a moto é braba demais, mano Ó, falava pra você, hein Tá andando pareado Eu falei pra galera que lá não tem baixada, mano É uma leve suave, baixada depois é reta e subiu Mas ela subiu ali uns 180, quase 180 por hora ela subiu É que... E de reta ela tá andando aí na casa aí dos 190 Mas vai depois, né, vai no próximo vídeo Ainda vai fazer o top speed dela É, mano, ela vai acertar um pouco mais relação E acertar combustível, né Acertar um pouco mais a sonda Mas quem, quem, quem acha que vem 200 por hora Ah, vem sim, mano Vem porque ali de reta ela tá andando ali É que eu dei umas forçadinhas a mais ali Então, eu, eu, creio não Andei um pouco a mais, né, de velocidade Eu dei 200 por hora ali, mas aí que eu acelerei Entendeu Mas a moto tá andando de reta Subindo ali na casa dos 185 por hora É Bíblico de 190 por hora Tá boa a moto Ó a motinha lá, é boa, né, mano Motinha fina, mano, do jeito É É 52 mil giros Ô, a motinha aqui Ah, essa motinha aqui tem bem mais cavalaria com essa moto aí A motinha aqui é boa, hein, Vitão Corre a motinha, mano E os caras tudo pesadão, rapaziada Ó os caras de 90 quilos Dando uns 200 por hora nas motos, quase Deixa eu guardar ninjaca aqui, rapaziada Então a gente fez esse videozinho aí Só pra descontrair aqui E dar uma maciada no motor do Mike E é assim que a gente Amacia o motor, rapaziada E pros caras que falam que Que o motor quebra, que não sei o que Tá aí, ó Aí, de milagre Não quebrou, né Não quebra Você falou que ia quebrar rapidinho Ó, e lembrando Isso aqui foi só amaciamento, viu Tá maciando É assim que não é macia Já vai trazer o topo feed dela aí É isso aí É assim que não é macio o trem É assim, não é macia Uma pingola Vou cacebre Vixe, marido Eu não passo não, moço Deixa eu guardar a ninjaca aqui, né Nossa ninja Segunda mais rápida do Brasil A motinha tá boa, rapaziada Tá boa, né Tá boa a motinha aí, hein Filé Andou na frente Ah, é que o Vitinho não pilota tanto Mas dá pra vir um ralo brigado Tá, né A motinha dá 200 por hora, né, mano Deu quanto rápido, entendeu Sai Eu forcei algumas vezes assim Mas beliscou ali uns 190 por hora 195 por hora Só que não tem descida, né Só reta e subida Mas, filé Agora a gente vai acertar combustível Acertar relação E trazer o top speed da Tudayzona aí Beleza, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Tudayzona aí Tudayzona aí Tudayzona aí Legenda Adriana Zanotto